O que era muito bom? O que era isso? O que era o que era? O que era essa foi? Faltam as joias! Eu esqueci de deixar o seu O que é isso? O amor é só de deixar paler O tempero dos prontos e ver O que é que é o placurão? O que é que é que é o placurão? Jave o meu ar, que nunca me sozinho É subido como churava, que nunca quer porque eu vou Se você está em perto como se é que eu não tenho lá Mas a gente não mal esse cara Nossa, todos os dias, está parando o que é Que nos lados é subir, que nos lados é o que é Tu vai dar a nova de mentiras, todos os dias A nossa vida é o que tiver que ser a vida Que é impossível, que nos lados é o que é 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 Obrigado.